A pandemia do coronavírus provocou a suspensão das buscas em Brumadinho pela primeira vez desde janeiro do ano passado. 11 pessoas ainda estão desaparecidas depois dessa tragédia. Segundo o Corpo de Bombeiros, essa suspensão das buscas vai valer até que seja revogado o estado de emergência em Minas Gerais. Os trabalhos, eles aconteceram no total de 421 dias sem interrupção.